Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de meu pai, eu sou formado em Direitos e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Para isso se inscreve no nosso canal, por favor. Obrigado, ative também o sininho, curta, comente e compartilhe, tá certo? Neste vídeo atenderemos a pedidos de inscritos no canal, tratar da Oi. Vamos lá. A fonte Assum Notícias, artigo de Jorge Carrasco. Oi, Oi BR3, venda da Oi móvel pode ser revista com disputa pelo homing, diz a Anatel. Já pensou, pessoal? Toda hora é uma coisa com a Oi, hein? É um fato diferente. É uma aventura, né, pessoal? Quem é sócio da Oi, quem é acionista da Oi, vive numa corda bamba, não é verdade? Coloque aí a sua opinião nos comentários. O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse em entrevista à agência de notícias Reuters, nesta quinta-feira 21, que a reguladora avalia até desfazer a venda da Oi. Imagine, pessoal, eu comento, imagine como é imensa a interferência do Estado na vida das pessoas e das empresas. Voltando ao texto. Até desfazer a venda da Oi, o EBR3 móvel, Paratim, Telefônica Brasil e, claro, caso liminares judiciais que suspendem obrigações para oferta de homing a concorrentes não sejam revertidas. Segundo Baigorri, essas operadoras buscaram impedir judicialmente a oferta de homing no mercado, bloqueando a livre concorrência. A entrevista a Reuters Baigorri afirmou que o processo de oferta de homing havia sido definido como contrapartida à venda da Oi móvel. A Anatel e o CAD, ou Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deram aval neste ano à aquisição dos negócios da rede móvel da Oi, em uma oferta conjunta de R$ 16,5 bilhões. A Oi vê a venda da sua rede celular como uma das principais estratégias para levar adiante seu plano de recuperação judicial. Muito importante isso, né, gente? Já pensou se for revista essa venda? Prejuízo muito grande para a Oi, né? Por isso que os inscritos pediram, né? Alguns inscritos ligados a Oi pediram para fazer esse vídeo, essa análise, porque realmente é importante. Anatel diz, de acordo com a reportagem da Reuters, que a oferta de serviços de homing foi reafirmada como uma das condições para a finalização da transação. Permite que companhias menores possam atender seus próprios clientes. Porém, liminares paralelos da Claro, TIN e Telefônica Brasil, dona da Vivo, contra a modelagem definida pela Anatel para a oferta de homings, interrompeu a negociação desse serviço no mercado. São diversas operações que aprovamos e nunca tivemos esse tipo de comportamento por parte das operadoras. Foi uma surpresa desagradável para nós, afirmou Baigorre a Reuters. Aí, gente, é um contraponto, né? De fato, se houve um prévio acerto, um contrato para a efetivação do negócio e as empresas, depois de efetivarem o negócio, estão entrando no judiciário, aí realmente é um comportamento inaceitável, né? O que é que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Continuando, do serviço de telefonia que estende o alcance do sinal para usuários que não se encontram em áreas cobertas pela sua operadora, o homing é bastante utilizado em viagens e até em regiões mais rurais do país. Segundo Baigorre, o foco total da reguladora é derrubar as liminares e, num segundo momento, outras medidas podem ser tomadas. A operação venda da Oi Móvel já foi concretizada, mas pode ser revista. Desfazer esse negócio bilionário seria algo inédito no Brasil, mas Baigorre não descarta a possibilidade legal de realizar essa ação. Outra alternativa, de acordo com ele, seria buscar medidas do CAD. A TIM afirmou em nota que, em momento nenhum, se opôs aos remédios, mas sim ao fato de os valores fixados pela Anatel para a oferta do homing terem sido totalmente descolados da realidade operacional. Remédio, gente, é a contrapartida, tá? Para o negócio, eles tiveram que oferecer o homing. É isso que é chamado de remédio, tá? E no meio de telecomunicações e do CAD. Segundo a companhia, nenhuma empresa regulada pode ser obrigada a fixar preços abaixo dos seus próprios custos, pois assim eles acabam se tornando subsídios insustentáveis, que prejudicam a própria competição no setor. A Reuters procurou a Telefônica Brasil, dona da Viu, que não comentou o assunto, assim como a Clave, que não respondeu aos pedidos de comentários da Anatel sobre a venda da Oi Móvel. Tá bom, gente? Mais um dado importante para você que é acionista da Oi. Você gostou do vídeo? Se não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com pelo menos 5 contatos seus, tá bom? E para você que merece, eu vou deixar aqui no final duas telinhas para você clicar e se aprofundar em conhecimento financeiro, educação financeira e investimentos, tá bom? E te faço um desafio. Eu quero ver se você se inscrever com o último dedinho da mão direita, se você não se inscreveu ainda, né? Se não conseguir, vai com o indicador mesmo, tá bom? Obrigado, um grande abraço.